Um homem foi preso, suspeito de matar duas mulheres em Goiânia. Só neste ano, 15 mulheres foram assassinadas por motociclistas na cidade. A polícia não acredita em assassinatos em série, mas também não descarta a possibilidade. O homem ainda não teve a identidade revelada, mas de acordo com o delegado, ele tem passagens pela polícia por roubo à mão armada e formação de quadrilha. O suspeito foi preso na casa dele e negou o envolvimento nos crimes. Fui investigado por dois fatos e com ele nós aprendemos uma moto preta, aprendemos vestimentas pretas. Só isso que eu posso dizer para vocês. Uma força-tarefa foi montada pela polícia civil para investigar os assassinatos. Entre os casos estão as mortes de 15 mulheres, a de um homem e uma tentativa de homicídio contra uma mulher. Por causa das semelhanças dos crimes, a população desconfia que um assassino em série esteja agindo em Goiânia.